Bane Senna. Senna eu acho que deve barulhar. Agora tá salvando o Void, chat. Porra, a gente tava sem, mano. Mais suave. Baniram o Chaco! Meu Deus! Como que eu... Quem bane Chaco o suposto do Juqueira, cara? Caralho, mas tu cagou sanguinho mesmo, né, amigão? E que tal que eu pegar uma Karma e cagar na sua cara? Porra, tu bane Chaco sup. Chaco sup. O cara bane Chaco pro cara pegar Karma. Extremamente mais utilidade. É foda esse solo kill aí. Pô, os caras então deixam nem nem se divertir, mano. Pyke, Juqueira. Cara, não quero Pyke contra Soraka e Eco, não, mano. Acho que Karma aqui é muito bom, mano. Karma aqui é muito bom, bota-fé? Karma aqui é muito bom, mano. Meu W, Revelo, Talon, Varangu Agulha. Pega o pé de aceleração, velho. Não, pega mais poder na N-phase mesmo. Da-le-de-le-do-la. Ih, tem um Lucian. Vou pegar esse aqui, ó. Bora, com o mana... Não, vou pegar manto de Nimbus, cara, com o Exaust. EZ... EZ pega... Como é que é o nome? Não, vou pegar Ignite. Vou pegar Ignite mesmo, foda-fé. Smite, Rek'Sai. Ele tá trolando? Ih, Rek'Sai... Não, tá não. Ele só tava trolando alguém, Spar. Como você sabia que tinha um Ward ali, hein? Porque tava perigoso, cara. Ghostizada. Sai da minha live, cara. Ih, my bad, Zera. Vai ter ele por baixo, mas tudo bem. Lá o Edgelinho? Ah, não tá errado não, cara. Se ela fizer a quebra-passa, vai ser bem efetivo até. Diâmbro que é do Luciano. Eu vou deixar o Exaust aqui pra abrir o GOOOOOOOL! Trabalhar o quê? Aqui no bagulho. Opa, eu tenho mais rende que você, amigão. Tomou o Kite Back aí. O que será que tá fazendo, cara? Mais 20. Mais 20, mais 20. Toma. Toma. Ai, não, menino. Toma. Meu pezinho. Será que até vai ficar, mano? Será que eu dou... É que seria muito cruzista a minha parte de Star Romy, velho. Sinceramente, eu acho mais tranquilo. Eu acho mais tranquilo a gente ficar na bot lane. Do quê? Ih. Pera. Eu trollei, né, mano? My bad, cara. Mano, eu não sei porquê, mas eu já declarei o EZ morto. E eu já sabia que eu ia dar double kill, tá ligado? Aí eu já me shieldei. Boa. Aham, my bad, né? Ainda tá farmando, tem que acertar a wave, né? Fudir ela. Pra dar um ataque no Luciano, vai aproveitar esse head, né? É, tô com 1.600, velho. Caralho, mano. É big isso aqui? Ah, será que ela caiu? Ela tá lagada? Ela deu um casezinho ali. Vou ficar aqui atrás aqui um pouquinho. Ah, amigão. Foi worth? Ai, foi. Eu acho que ele ia morrer, pô. Será que é safada? Eu faço essa build aqui, né? Nossa, eu tô muito forte, bro. Eu tô muito forte, acho. Tô full build. Meu scroll tá uma merda, cara. Mano, eu tenho que trocar meu mouse. E o meu mouse pad. Tá horrível. Tá travando. E o scroll não tá funcionando. O mouse arrebentrava do nada, tá ligado? É hora de arrastar ele. As briquezinhas que a gente vai pegar, Ez. A gente vai pegar muita briga, amigão. Relaxa. Olha lá. Três em sete minutos. É isso. Pode abrir? Tranquilo. Ah! Esse mouse tá vando, mano. Escuta. Ai, me apete, me apete. Vocês baniram o Chaco. E ainda tá entrosando, amigão. Então acaba com a brincadeira. Ainda tá entrosando, amigão? Eu vou acampar o mid aí. Certo, o Chazinho? Caralho, eu pulei esse menor de um jeito, brother. Não morro não, mano. Não sei que o Chazinho tá cansando, mano. Não queria fazer isso. Não morro não é que não, cara. Dá pra roubar o Blue. Olha, achei que tem mais dano, mais noção do próprio dano dos senhores, cara. Então você tá ficando gastando as coisas igual o Bande de Ode, tá ligado? Mas é isso aí. Meio dica aí. Eita corota aqui, tio. Queria pegar umas 20. Ah, não consegui. Não, puxa outra, puxa outra, puxa outra pra crachar, puxa outra pra crachar, puxa outra pra crachar, Ezra. Boa. Essa mosca, filha da punta. Eita, amigão. Morreu de novo. Que isso? Não é assim? Vou ajudar ele. Caralho, não é assim, mano? Ah! Me sacrifiquei. Sacrifiquei nada. Tamo junto. Tamo junto. Bande chaco aí. Bande chaco aí, senhor trouxa. Pô, só queria me divertir aqui. Entretenimento. De graça. E os caras banem meu chaco, pô. Vai tomar no cu. Pera, eu faço o mandato ou o gelinador? Acho que o gelinador, né? Esse aqui é mais roubado. Aí eu farei isso aqui, no caso? Deve ser. Cara, super muito broken, chat. Mandato? Ai, mandato daria mais dano, né, cara? É que esse aqui eu curo bastante. Queria? Dá move speed pros dois? What? Esse aqui também dá? Esse não, só cura. Tranquilo. Toma. Opa, brigado aí, acão. Tamo junto. Opa, eu vou tomar uma ult se eu tomar a minha ruim. Dinheiro, eu quero dinheiro. Ah, o xe. Deve que flechar, mano. Eu vou precisar de ajuda já que sai. Nice, não vou mais. Ah, eu vou dar o xe de mim mesmo. Tô curando geral, deslou nesse meia nota. Tô curando geral, tô curando geral. Vou dar um RQ aqui. RE. Tô esperando o Ryzen ali. RW nesse cara. Prendi, recuperei a vida. Ele vai tomar stun, vou dar auto-ataque. Vou desviar aqui. Ai, cara. Não deu pra desviar, mano. Nyaum. Uh! Cara, não deu pra desviar, mano. Porque o Victor aqui tomou. Aí se ele tomou, eu tomo. Safado. Cara, esse item aqui... Uh, dá muito speed pra mim, pros aliados. Gostei. Só pros aliados, porra. Bati, bati, bati na boca do céu. 11.5 de mana por segundo, cara. Pode. Eu não posso ficar spamando meus skills assim, cara. Só pra usar. Muito pro aqui, mano. Eu tenho um blue perno aqui. Que é o Tizer. Outra, outra, outra. Outra aqui, outra aqui. Outra essa wave. Ou não. É, tu pediu pra ser o TAR pra gente levar essa porra de torre aqui, bigão. Não pode chamar dessa piranha. Eco de Everfrost. O cara dá um W. Consegue dar um W aqui, com mute? Vamos. Quais. Traste de visão. Fui contigo. Fui contigo, meu querido. Tô contigo, meu querido. 21 kills, participei de 14. Show de bola. Tá, não só usa ult em mim. Parece que eu sou o cara mais cuidado do meu time. Nossa, o Shield não saiu. Ia rolar demais. Os caras dando commit no suporte, brother. Vai tomar no cu. Uh. 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 Toma. Cara, tamo ganhando tudo de suporte, chate. Tudo. Tudo e todos. Fazer umas zonas aqui. Peguei um dragão da montanha. Popo Fire ainda mais mais madura. Show de bola. Cara, vai me matar esses safados. Pegar um cooldownzinho também. Só coisa boa. Só coisa boa, meu. Toma. O cara vai querer ultar. Não? Cara, olha o que eu tô fazendo nesse jogo de Karma. Eu não faria metade disso de chaco, velho. Os caras baniram. Tá aqui o paribã de pulse, mesmo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó. Matamos o Lucy. Quanto que eu curei nisso aqui? 2.186? Caralho. Mídia, mídia, rapaziadinha. Mídia. Aralto, não morra. Não morra. Coim. Bratei, bratei. O melhor que isso na sua direta. Chu. Ki. Região autônoma. Cara, por que o Echo tá dando a Evan Frost toda hora, mano? Ele tá usando bagulho de cooldown de item. Ó, o Tano morreu. Toma. Uh. Uh. Didier. Supdif, talvez. Ux. Uh. Região autônoma. Didier. Dois meses de muitos. Boa, RZ. De governo, ele, mano. Ó o Dani. Dei mais dano que todo mundo menos o Ryze, tipo inimigo ali. Meu time amassou os caras, velho. Bane chaco aí de novo, mestre sutiã. Pra tu ver o que acontece. É maluco, rapá. Tá maluco, rapá.